e galera vamos pescar galera também que já no nosso lugar aqui onde vamos pescar aqui ó que encheu bastante olha só tudo de água muita água por acolá tudo e olha só ali assim ó bem seco as estacas aqui ó as estacas todas elas ficam no seco só fica só um rigozinho lá ó perto daquele aquele pé de embalgo lá mas bem cheio vamos lá galera pescar vamos ver o que sai nessa nossa pescaria aqui galera vim para outro lugar aqui vim aqui para outro lugar e aí eu já consegui pegar já a isca já tentar pegar um peixe maior mandi na minha mão que eu já cortado vou ver se a gente consegue pegar os peixes e esse pedaço também aqui que é o maior que eu vou usar mais ou maior vamos ver agora aqui vamos conseguir pegar os peixes nesse lugar olha só o tamanho do tucunaré que eu não tem nada aqueles profissionais online falei que ia tá certo pessoal já sabe você já sabe aí como é que é é se deixe logo o like de vocês aí deixa o like é se inscreva no canal ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal beleza agora vamos continuar pescando aqui e tá ó ó ó o piozinho ó a minha roda E aí ó o papo eu pegar aí também pelo de beleza o piozinho bonito e mais um pior galera ó tá aqui olha eu tô pegando agora e mais esse aqui Pessoal, vai se inscrever no canal Se inscrever no canal Deixe o seu gostei Comente lá embaixo Vai lá no botãozinho vermelho E se inscreve Ative para receber todas as notificações Beleza? Beleza Mais um piau Vem só Tem dois ali Tem o tucunaré Tucunaré ali Os dois piau E mais espiau Acabei de pegar Beleza? Olha pessoal Muito obrigado por assistirem esses vídeos aí Muito obrigado por assistir esse vídeo Que possa vir mais novidades Vou se dedicar bastante para que venha mais novidades aí Coisas legais aí para a gente compartilhar Então é isso aí Até o próximo vídeo Até a próxima pesca para nós aí Valeu aí Abençoados Valeu Tchau 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 Tchau